Muito embora o Novo Testamento não nos diga muita coisa sobre o seu período de criança e adolescente, mas nos diz o suficiente para sabermos que ele se sujeitou ao processo humano de crescimento e amadurecimento. Você já pensou o eterno Filho de Deus se sujeitar a nascer quando criança, mamar, ter as fraldas trocadas, precisar de alguém para botar comida na boca, ele que criou os céus e a terra. Mas ali, como um menino, crescendo, os dentinhos aparecendo, nasce banguela, depois do tempo os dentinhos de Jesus começam a aparecer. Ele para de mamar, de tomar leite, experimenta pela primeira vez uma papinha. Ou sei lá o que eles davam naquela época. O Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, se submete ao processo normal pelo qual uma criança humana, uma criança, cresce e se desenvolve. Então, é isso que nos espanta. Por que ele fez isso? Por que ele se submeteu a tudo isso? Ao mesmo tempo em que ele crescia como uma criança, demonstrando sua plena humanidade, não podemos esquecer que ali estava o verdadeiro Deus. Ali estava o verdadeiro Deus. Cristo fez isso, Jesus fez isso, como parte da sua humilhação voluntária e submissa, porque ele nos amou e porque ele tinha que ser como um de nós para nos resgatar dos nossos pecados. Quem morreu na cruz foi um homem como você e como eu. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E somente alguém que participasse perfeitamente da humanidade nossa poderia tomar o nosso lugar diante de Deus e morrer pelos nossos pecados. Um anjo não poderia fazer isso. Um homem que fosse Deus somente não poderia fazer isso. Ele tinha que ser homem. Efeito. Efeito.